Música Estamos voltando para o nosso último bloco. Hoje está presente conosco a doutora Priscila Miranda. Com muita honra. E nós estamos conversando sobre a agora Fundação Presente que vem cada vez mais alongando seus braços para acolher o povo de Deus que sofre e precisa de cuidados. Essa experiência é feita na fé, no amor, valorizando a vida. E lembrando da vida, eu não posso deixar de apresentar aqui, nesse nosso último bloco, a Água Mineral Viva. A Água Mineral é, hoje, uma patrocinadora do nosso programa. Se você é empresário, microempresário em Montes Claros e região e topa esse desafio de nos ajudar a manter esse programa no ar com relatos, entrevistas, conversas, orações tão bonitas como essa que nós estamos fazendo hoje, basta você entrar em contato conosco aqui na Vim TV ligando para esse número de telefone que aparece aí no seu televisor. Ok? Doutora Priscila, vamos continuar a nossa conversa aqui. Conta para nós qual é a nova fase. Então, o sonho que a Associação Presente agora vai realizar e com a sua ajuda, eu tenho certeza, mais esse sonho, é a construção do primeiro centro de cuidados paliativos do Estado de Minas Gerais, que vai ser construído no terreno ao fundo da Associação Presente. O projeto acabou de sair da Prefeitura, estamos na fase final agora de orçamento e vamos começar nas próximas semanas já o início desse sonho tão edificante que é a construção desse primeiro centro de cuidados paliativos sendo uma casa fora de casa, entende, Padre Jair? O conceito de cuidados paliativos começou na Inglaterra e o nome original é hospice, que significa hospedaria. É como se eu estivesse recebendo cuidados de final de vida, a qualidade em final de vida, com todo o conforto necessário, dentro de uma unidade hospitalar, sem cara de hospital. É como se fosse uma casa, uma hospedaria, onde eu posso receber todo esse conforto. E como esse sonho nasceu? Esse sonho nasceu quando eu fui cuidar de Jesuína, da Rosa Silva. Jesuína chegou aos meus cuidados na Associação Presente, Padre Jair, aos 19 anos de idade, com um tumor raríssimo. Ela tinha 19 anos. 19 anos de idade, Serranópolis, de Minas. Ela tinha um tumor raríssimo chamado tumor desmoide. Ela chegou já com a doença avançada e por três anos a Associação Presente acolheu a Jesuína com muito amor. A Jesuína, no início do tratamento, ela tinha muita resistência a receber o tratamento. Ela teve uma história de vida muito difícil, né? Ela teve uma vida onde o amor chegou muito tardiamente a ser apresentado a ela e provavelmente foi na Associação Presente que ela conheceu o amor. Ela disse isso para todos nós. E no final da vida, antes de eu perceber que ela estava em uma piora progressiva muito rápida, eu fiz uma pergunta para ela, Jesuína, existe algo que você gostaria de fazer? Tem alguém que você gostaria de ver? Ela olhou para mim, escorreu uma lágrima e falou, doutora Trícila, eu não conheci o mar. Que pena que não vai dar tempo de eu conhecer o mar. Eu sei que meu tempo está curto, mas eu tinha um sonho muito grande. Eu falei, por quê? Porque eu achava que o mar ia me libertar. Eu tinha uma sensação de que o mar traria essa transformação para mim. Eu terminei o atendimento, rapidamente entramos em contato com algumas redes sociais, com mídia, televisiva, rádio. Fizemos uma campanha, a Jesuína conheceu o mar. Através da ajuda de toda a sociedade de Montes Claros. Depois de dois meses que ela conheceu o mar, ela já estava usando a máscara de oxigênio, com falta de ar. E eu mais uma vez perguntei para ela, meu amor, você não gostaria de que nós te levássemos até sua casa, em Serranópolis, para que cuidássemos de você dentro da sua casa? E ela me respondeu, doutora Prícila, a minha casa é aqui, na Associação Presente, porque foi aqui que eu conheci o amor. E aqui que eu vou voltar para Deus. Então, a Associação Presente, ela cuidou de Jesuína, do diagnóstico, até a morte. Então, nós entendemos que o Centro de Cuidados Paliativos, ele precisa honrar Jesuína, ele vai levar o nome dela, para que a gente possa lembrar que fizemos o melhor que pudemos, o melhor de dentro de nós, o melhor enquanto Associação Presente, enquanto equipe. Ela morreu sem sofrimento, ela morreu consciente do amor a Deus, e grata pela vida que ela teve aos 22 anos de idade. Então, é por isso que o nosso Cuidados Paliativos levará o nome dela. Teremos 10 leitos, com a família inteira cuidando das pessoas, com assistência religiosa integrada. Teremos música para esses assistidos. Então, vai ser realmente um olhar muito inteiro, muito especial, né? E algo muito novo, onde toda a sociedade poderá contar. E o melhor de tudo, continuará sendo gratuito a população. Como tudo que a Associação Presente faz. Ela faz tudo com excelência, e de maneira gratuita e voluntária para a população. Sabe por quê, Padre Jair? Porque Deus escreveu, está registrado, e todos os dias os sacerdotes nos lembram disso. Para os queridos de Jesus, nós não podemos dar qualquer coisa. Para os queridos de Jesus, nós temos que dar sempre o nosso melhor, nunca o nosso pior. E quando eu ia interferir aqui na sua fala, e só vai nos levar à conclusão do que você acaba de relatar para nós, que é linda a história da Jesuína. Jesuína. Eu posso dizer uma coisa? Eu não sei qual a sua motivação. Talvez a gente não tenha tempo hoje para tratar da razão, do nome. Mas, quando a gente pensa em presente, a gente pensa materialmente. E é muito mais que isso. Quando você, por exemplo, relata que a Jesuína foi um presente para você, sim, vocês se tornaram um presente para a Jesuína. E isso é vida. E é vida que se harmoniza pela fé. Isso eu achei muito bonito. Vocês a trataram o tempo todo como um presente que Deus concedeu à associação. Na época, a associação, né? E não se deram conta, num primeiro instante, do quanto vocês estavam sendo um presente para a vida dela. E Deus se revela aí. É eu ser de Deus para o outro, o outro se tornar a manifestação de Deus para mim. Eu tenho muito claro esse tipo de experiência intensa que a gente tem a oportunidade de viver na vida. no contato com pessoas enfermas, no contato com presos. Eu já trabalhei com presos, no início, antes do sacerdócio, quando o tempo me permitia. E, assim, eu vejo muito isso. A vida é o maior bem que Deus nos concedeu. e tudo que acontece à nossa volta nos faz voltar a Ele, assim como o rio volta ao mar. Para se misturar com a imensidão do mar, a gente se mistura com Deus quando a gente identifica os presentes que Ele nos deu e quando a gente, sem perceber, se torna presente para o outro. Amém. E é assim que a gente cresce e se transforma. Então é isso. O sonho da associação é a construção. A obra é a construção. desse novo prédio que não será uma instituição, mas uma casa de acolhimento, um espaço de amor, né? Uma extensão do ambiente familiar. Doutora, como as pessoas que estão nos assistindo poderão ajudar? Então, essa é uma grande oportunidade que o senhor está nos dando porque nós estamos iniciando essa construção na fé. Nós não temos dinheiro para começar essa obra, mas acreditamos que Deus vai providenciar. Então, se você acredita, se você valida o trabalho da associação presente e quer conhecer um pouco mais, seja presente, visite, seja voluntário. Se você não puder ajudar financeiramente, ajude com as suas orações. Ore pelos assistidos, pelas histórias que ali estão. Doe o seu tempo, se você já é aposentado, se você tem um trabalho que você sonha em desenvolver para ajudar, para servir Jesus, some-se a nós, una-se a nós para que nós possamos contar com você. E para quem tem a possibilidade de ajudar financeiramente, nós precisamos da sua ajuda. Entre em contato com a associação presente, porque vamos sim começar a edificação Número de telefone? Claro. O nosso telefone é 3213-4296. Existem várias maneiras que você pode ajudar. Pela conta da água da Copasa, se você ligar na associação para o 3213-4296, falando com o Núbia, você pode debitar automaticamente na sua conta da água. 3213-4296. DDD 38, para quem nos acompanha pela internet. É verdade. E fala com o Núbia. Fala com o Núbia. E além da conta da Copasa, você pode fazer débito pelo Banco do Brasil, você pode ligar na associação e a associação vai até você buscar a sua doação. E vocês estão vendo escrito aí na TV, o número da conta bancária, para que vocês possam tomar nota agora. E se você não está com tempo aí para tomar nota, não tem problema. Você já sabe que o nosso programa reprisa ao longo da semana. no próximo horário, assista, tome nota e faça parte desta obra. Tem mais, doutora? Eu queria, Prinas, agradecer, Padre Jari, essa oportunidade e também dizer para o senhor o quanto eu sou grata aos sacerdotes, porque nós contamos com o apoio dos sacerdotes na associação presente, para a missa semanal. Eu, como católica, e sou apaixonada por Maria Santíssima, dizer do tanto que é importante. às vezes nós temos um paciente que está próximo ali de voltar para Jesus, e a gente está organizando o conforto dele ali na associação presente, e muitas vezes ele vai para junto de Jesus com a mão na nossa mão, ele não vai sozinho. E muitas vezes, quando nós chamamos os sacerdotes, a gente sempre encontra alguém para fazer a unção, para que ele possa ir realmente, completo, voltar para Jesus. Só lembrá-lo que jesuína significa aquela que espera Jesus. E quem espera Jesus, apesar das diversidades, das noites traiçoeiras, sempre vai encontrar a luz. E tem um médico, um filósofo austríaco, que eu amo a frase dele, e assim eu termino, agradecendo essa oportunidade, Padre Jairo, é que ele fala assim, que dentre vocês só será realmente feliz aquele que aprendeu a servir. Então que todas as pessoas possam entender que nós só podemos ser felizes partilhando, partilhando o que somos, o que temos, o que aprendemos, os nossos dons e talentos. Então que você busque, ou na associação presente, ou qualquer outra instituição, ou na própria igreja, que você busque servir, sair mais de si para ir de encontro ao outro. O outro precisa de você, mas o outro vai te transformar. Amém. Eu quero encerrar pedindo com você que está em casa a bênção de Deus nosso Senhor sobre esta área. para que ela seja fonte de graça, bênção e cura para a vida de todos aqueles que se sentem mais perto de Deus, através dos relatos de doutora Priscila. Sem protocolo algum, eu só quero dizer de tudo que nós ouvimos aqui, obrigado por se tornar presente com o seu sim para a vida de tanta gente. Jesus não é um de tantos relatos maravilhosos que você tem a nos apresentar. Então, assim, obrigado por ser presente de Deus e assim revelar Deus para nós através do serviço da fundação presente. que Deus lhes abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Doutora Priscila, que a mãe possa estender sobre a fundação presente, da mesma forma que ela está sobre você, um manto de proteção, amparo e auxílio na missão. Assim seja. E ainda se vier noite traiçoeira se a cruz pesada for Cristo estará contigo o mundo pode até fazer você chorar mas Deus te quer sorrindo o Fé e Vida oferecimento água mineral viva beba e sinta a diferença e esquema quente Bar, churrascaria e pizzaria.